E aí, cara? Briga é quando a gente se separa saudade E quando uma cara um encontro, discute Desconheça um amor tão tolade Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado No tipo, sem querer porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso por Não meço limite e distância Passo qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Boa noite, cara! Bora ver vocês aí! Boa noite, cara! Briga é quando a gente se separa saudade E quando uma cara um encontro, discute Eu desconheço o amor tão tolade Quando a gente fica junto Tem briga é quando a gente se separa saudade E quando uma cara um encontro, discute Desconheço o amor tão tolade Obrigada, cara! Beijo naquele dia! Hoje, dia o amor tão querendo Maranã! 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 Da 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 a Quando me perdi na solidão Você apareceu e me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando eu te chamo Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você, é, é Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você Quem gostou mais barulho?